Alô, torcido vasco! Mais um gringo na área! Emanuel Capasso! Quem é este zagueiro argentino? Depois da vinheta falaremos dele. Então, amigos, quem é Emanuel Capasso? Esse argentino que veio do Atlético Tucumã, de apenas 26 anos, é um jovem zagueiro, e que tem chamado a atenção de muitos argentinos, chamou a atenção de alguns argentinos nesse ano de 2022, porque fez uma boa campanha, né? Um jogador que já passou pelo Platense, e muitos próprios argentinos falavam de onde saiu o zagueiro e tal, estava aí meio perdido em times menores, e que fez uma boa temporada, lógico, nós vamos falar aqui das características que tem Capasso, mas principalmente porque ele veio de um grande time, né? Um time que foi formado, fez uma boa temporada em 2022, muito bem organizado na parte defensiva, né? Isso ajudou demais ao crescimento do Manuel Capasso, toda a linha defensiva do Atlético Tucumã foi... aumentou, evoluiu, né? Teve um crescimento, isso se deve muito ao trabalho do Lucas Puccinelli, né? O técnico do Atlético Tucumã nessa temporada, que chegou com certa desconfiança da torcida do Tucumã, do El Decano do Nenorte, mas conseguiu formar um bom sistema defensivo, era uma defesa praticamente intransponível, né? Tinha um grande goleiro, tinha bons laterais, e é uma boa dupla de zaga, né? Acho que Capasso se entendeu muito bem com o Bianchi, né? Que é um zagueiro histórico do Atlético Tucumã, que é um grande líder, né? E que ajudou muito nessa evolução do Capasso. Capasso é um zagueiro que joga mais pelo lado esquerdo, né? Já veio trabalhando pelo lado direito, mas joga mais pelo lado esquerdo por causa do Bianchi. Bianchi se entende melhor como um zagueiro pelo lado direito. Capasso é desto, né? É um jogador alto, é mais alto que o Bianchi, ele que tinha no jogo aéreo, é muito forte, né? Tinha uma boa antecipação, não é um zagueiro veloz, né? Mas tinha uma boa explosão. Na hora da explosão, do embate ali, ele conseguia ter uma reação rápida ali pra tentar recompor. Era um zagueiro assim, não é um zagueiro muito tecnicamente estrandoroso, não tem grande técnica pra sair conduzindo a bola, pra tentar criar uma jogada. É muito tímido nisso, não sente tanta confiança. Já vi ele fazendo alguns lançamentos de defesa, ataque, ou tão diagonais, né? Buscando os pontas. Já vi ele fazendo isso, mas não é o forte dele. Não existe tanta confiança pra essa construção de jogada. Quase sempre as jogadas do Tucumã começavam do lampe pro jogador mais aberto, ou então com os laterais. Utilizavam mais os laterais pra essa construção do que os zagueiros centrais. Tanto o Bianchi quanto o nosso querido Capasso. Então, é um time que ajudou muito na evolução do Capasso, esse time do Tucumã. Tinha um meio de campo que ajudava muito, então a bola dificilmente ficava no mano a mano, no Capasso, com o atacante. Até porque eu acho que isso iria dificultar um pouquinho a grande temporada 2022 do Capasso. Acho que no mano a mano ele se vira nos 30, mas aí é lento pra comparar com um grande, um atacante rápido, né? Não daria conta. Eu acho um zagueiro bom, um zagueiro bom que viu uma grande temporada e trabalhou num time que tinha um bom sistema defensivo. Essa grande, o resumo da história é essa, né? Então vamos ver com um time que se, se o Vasco se expor demais, eu tenho uma certa desconfiança se o Capasso vai dar conta do recado ou não, né? É ser bem sincero mesmo. Às vezes no mano a mano, se o time tiver com as linhas altas, né? Com a zaga lá na frente, se o Capasso terá chance de uma recomposição. Ele tem uma explosão boa, mas numa corrida a uma longa distância assim, não sei se aguentaria, né? Então é um zagueiro que tem suas limitações. Mas ele vive, fez uma grande temporada. O posicionamento dele é muito bom, né? Eu percebi isso na parte tática. Ele se posiciona muito bem. No jogarelo é muito bom, né? Nos cortes, na hora do bote, ele tem uma boa antecipação. Então, essas características do Capasso já o fazem como um bom zagueiro, né? Um excelente zagueiro, eu acho que não. Não é um dos melhores do futebol argentino, né? Deixar bem claro isso. Mas viveu uma grande temporada no Atlético Tucumã e que aí sim chamou atenção de quase todos os argentinos. E por isso é uma grata surpresa do futebol da Argentina e principalmente do pessoal do do Atlético Tucumã que fez uma grande temporada, tá? Eu acho que o Vasco está contratando um zagueiro bom. Nada espetacular, mas um zagueiro bom. E o que vai fazer, o principal, é defender, né? Hoje se pede muito que os zagueiros tenham a construção de jogada, mas isso depende muito de como o time for armado, né? Se o time, a proposta do Vasco seja de construção de jogadas através dos zagueiros ou do goleiro. Então precisa ter jogadores desse porte, com esse estilo. Não é muito o estilo do Capasso, né? Mas eu acho que o Vasco pode, por no mínimo, ter um zagueiro muito raçudo. Isso aí eu não discuto com ninguém e ele encaixaria muito bem nesse esquema e nessa teoria que o torcedor do Vasco tem. Tá bom, gente? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. E tem outros jogadores gringos que eu já falei aqui no meu canal. Vocês podem confirmar o Pumita Rodrigues, o Luca Orejano, que eu falo no meu canal Sudaca Brasil. E deixa o seu like. Tá bom, gente? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.